Mas olha quem está de volta, olha quem está de volta, olha, 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 ei, olha, ei, voltou da pescaria, ela já tá alegre, né, velho, é, com a vara na mão, não pegou nada, não pegou nada, né? Que isso, Siqueira, que absurdo! Não é, chupa aquela uva, olha. Tudo bem, Ceci? Tudo bem, minha filha, aí alguém perguntou aqui no YouTube, o que fazer pra conquistar a Nayandra? Eu disse, faz uma quentinha? Não é que é? Não, mas já fui conquistada, Siqueira. Ai, esse coração tem dom, Lu, 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 Lu. É, vocês lembram a rima, né, depois que ela recebeu a rima? Não, não, vai. Vamos embora. Pode parar. Nayandra Morim, o sonho mais bonita da TV. Beijo. Linda, tá linda, ela voltou. Obrigada. Viu que o marido, o namorado voltou? Matiula, muito obrigado, viu, as parcerias, jovem, pão, ia ser no dia, muito obrigado. Um beijo, Deus te abençoe. Nayandra Morim. Vamos embora, vamos embora.